Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos no nosso episódio 100, cara, carai, episódio 100, estamos aqui com nosso GTR, vermelho novamente, eu desisto, ele quer ficar vermelho, ele vai ficar vermelho, já pintei de toda qualquer cor, o bicho fica vermelho, então vai ficar vermelho, eu vou, é o seguinte, estou pensando em vender esse carro aqui, porque a gente já está com 2 milhões e 200 mil, dá pra gente chegar quase 3, e eu fiquei sabendo que dá pra pegar empréstimo aqui na cidade, então dá pra pegar um empréstimo de 1 milhão, tipo, a gente tem que arrumar um dinheiro pra chegar até os 3, pra depois chegar aos 4, né, mas, vamos ver, vamos ver, eu acho que eu vou vender esse carro aqui, mano, tem que ter o comprador, né, mano, difícil é achar agora, porque ele é um pouquinho caro, né, quinhentão, mano, quinhentão é quinhentão, vou dar uma entrada aqui na fazenda aqui rapidão, vou dar uma passada, né, pra ver se não tem ninguém, eu estou pensando em fazer um, pegar uns leite, cara, até almocei lá em cima, lá, ó, até falou que paga 10 real, porra, 10 real, um GTR, tipo, tá de brincadeira, né, e tem um cara pegando leite aqui, aqui, eu espero muito que ele esteja registrado, tipo, senão, é alguém ali dentro ali, mano, fala aí, irmão, tranquilo? Olha, senhor, como estás? Tô tranquilo, irmão, já tá registrado aí, ó, quem tá pegando leite aqui na fazenda? Não, irmão, não, eu estava, deixa eu falar, eu estava procurando você, cara, pra fazer isso mesmo, cara, Entendi, aí, se não tinha ninguém, você ia pegar meu leite e ir embora, então? Não, cara, conversei mais cedo aí com o índio, eu acho que é índio o nome dele, E aí, eu falei pra ele, ele ficar, fazer o pagamento direito pro senhor aí, cara, queria conhecer o senhor, entendeu? É, mas aí, se eu não tô aqui, eu só ia sair com leite aqui de boa, então? Não, eu ia pagar, uma hora eu ia ter que ver você, né, cara? Ah, então você ia pegando, ia roubando meu leite, aí, agora que eu te ver, aí você me paga, é isso? Acho que essa não é a palavra certa, cara, roubar, porque se eu procurou o senhor, né, cara? Não, mas você tá na minha fazenda, pegando meu leite sem permissão, ó, isso é roubo. Sim, isso é verdade, cara, isso é verdade. Então, pronta. Mas posso acertar pra você e a gente fica limpo? Sim, sim, mas só que você tá na hora que aumentou, né? Você tá ligado em que aumentou o valor, né? Quanto que tá, amigo? Tá 25, irmão. Certo. Ah, tá certo, eu tô com pouco dinheiro, comecei a hora na cidade, mas tá certo, cara, eu pago aí. Tranquilo, eu vou te passar meu número aí, pode você tá com a mão na teta da vaca aí, tá pegando leitinho, né? É, cara, não tá muito legal, peraí, peraí, peraí. Porra. É, pronto, pronto, cara. Então, é 7049-0121. Você vai começar, vamos te chamar por isso, você vai pagar 75, tiozão. Eu nem aumentar o valor não. Como que faz, cara? Lá transferência, pode me ensinar? Então, se o seu celular for o mesmo do meu, você tem que ir no celular, na opção, é, telefone. No seu telefone, tá ligado? Aí você vai em pagamento. Certo, certo. Ah, legal, legal. Aí você vai botar meu número aí, 7049-0121. Calma, Mavimosa, calma, Mavimosa. Certo. Deixa eu chamar meu cachorro aqui, mano, que eu não sei onde que ele tá, mano. Pagamento, não? Pagamento, aí coloca o seu número. Você já tem meu número, não? 7049-0121. Ah, tá certo. Tranquilo. Agora, o valor do pagamento, é isso? É isso. Exatamente, 25, irmão. Tá pegando, tem um carro lá dentro, mano. Agora sim. Tranquilo, irmão. Deixa eu pegar aqui, me passa o RG aqui pra mim. Cara, desculpa aí, cara, qualquer coisa, é de verdade, hein, cara. É, porque é assim, gente, né, você não tinha permissão, né? Mas tá tranquilo. Não, tô ligado, mas eu falei com ele, eu comecei hoje, cara, de verdade, cara. Poderoso castiga seu nome, né? Interessante seu nome. Interessante seu nome aí, mas por enquanto é esse nome aí, cara. Ah, tranquilo, tranquilo. Deixa eu anotar aqui certinho. Aí, já tá anotado aqui, 29 anos. É que meu pai me louco, ele que expôs esse nome aí. Entendi, irmão. Agora tá registrado aí, pode ficar pegando aí, tranquilo aí, durante a semana. Na próxima semana só tá renovando. Seu nome aí, cara. Exatamente, sete dias. Legal. O seu nome como que, cara? Meu nome é Tonhão da Silva, dono da fazenda aqui. Ah, tem uma taxa nova também. Tem uma taxa nova. Dependendo se o senhor quiser também incluir. A taxa é o seguinte. Tá vendo essa oficina aqui? Essa oficina aqui ninguém pode usar, só eu. Mas dependendo se o senhor pagar uma taxa, o senhor também, durante a semana, pode estar usando tranquilamente aí, oficina. Ah, cara, eu só tenho essa Kombi aqui, cara. Ah, então, é isso que eu tô falando. Só pra Kombi acho que não compensa não o senhor pegar. É, por enquanto não, mas é assim, né, cara. Cheguei a hora, né, vamos... Sim, sim, tranquilamente. O dinheiro na cidade, né, cara. Que da hora mesmo. Muito boa a cidade aqui, gostei muito. Entendi. Ah, tranquilo. Agora o senhor só pode... O senhor pode ficar de boa aí, agora, pegando leite. Vem, calma, vem, cachorro. Caraca, que legal. Exatamente. Toninho, Toninho. Que bonito, cara. Tem cuidado aí que ele morde o dedo, hein. Que ele acha que é uma salsicha, mesmo. Eita, Toninho. Cuidado aí. Não faça isso, amigo. Cuidado aí com o Toninho. Vem, Toninho, vem. Vem. Tô, cara, prazer, hein, cara. Da hora mesmo, hein. É nóis, amor. Deixa eu verificar aqui a fazenda aqui, já volto aí. Vem, Toninho, vem. Você viu de quem é esse carro aqui, mano? Você viu quem é que tá com esse carro branco ali dentro? Cara, já faz... Acho que, meu, faz uns 15 minutos que esse carro tá aí, cara. Eu vou dar uma checada nele aqui, irmão. Com um segundo. Beleza. Vem, vem, Toninho, vem, 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 vem. Vem farejar aqui, ver se tem droga nesse troço aqui. Deixa eu ver aqui de quem é esse carro. Será que o cara de gente tá com droga aí? Vem cá, Toninho, dá uma cheirada aí, ver se tem droga aí. Nada, nada? Nada de droga? Deixa eu ver se aquela bolinha vai funcionar agora. Dá uma ordem. Procura a bola. Sem bolas. Ah, tá sem bola. Ele tá alimentado, 75%, tá tranquilo. Vem cá, Toninho, dá uma cheirada aqui do outro lado, tá vendo? Vem. Cadê você, rapaz? Vem pra cá, rapaz. Tá me ouvindo, não? Eu vou mandar te castrar, hein, porra. Vem pra cá logo. Aê. Só na ameaça que você vem, pô. Tá tranquilo, mano. Esse carro aqui já era, tio. Esse carro aqui eu vou chamar a polícia. Chamei a polícia, vamos ver se a polícia vai vir. Falei que tem um carro na minha propriedade aqui. Se não vier, eu vou dar um jeito nesse carro, mano. Se não vier pra cá, eu vou dar um jeito nesse carro, tio. Aí, cara, já viu se não tem droga aí, cara? Tá vacio o carro ou tá sossegado? É, eu chamei a polícia aí, a polícia tá vendo aí. Chamei a polícia pra dar um jeito nesse carro aqui. Ah, eu não sei de quem é, mano. Vou mandar aprender, tá ligado? Eles vão pegar a placa e vai aprender o carro. Ah, porque vão dar aprender mesmo. Tá usando a minha oficina, sem eu saber, tá ligado? Pô, dá licença pra entrar aqui, hein. Pô, o cara é louco. Pode olhar aí, mano. Pô, puta carrão, hein, o cara deixou aqui, mano. Exatamente, mano. Vai deixar o carro assim, a polícia leva, ele paga uma multinha lá pra tirar depois. Ah, e fica a preço, então? Não tem como ele tirar, né? Ah, aí é legal. Ele vai ter que pagar. Porque se não, depois, se ele não pagar em um certo tempo, o carro dele vai ficar pro governo. Chá era o carro. Puta merda, mano. Que louco, mano. Mano, não é deixar nada aqui, mano. Ah, eu gostei, mano. Assim, assim é legal, mano. Tá vendo um cara ali. Será que aquele cara ali é o dono? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos dar uma checa. E a polícia já tá vindo aí também. Sim, sim, sim. Fala aí, irmão. Tá correndo aí. Dá o papo. Pô, bom dia, senhor Tonhão. Prazer em conhecer aí. Fala muito bem. Prazer, mas cuidado com a polícia aí. Calma aí, cuidado com o cachorro. Calma aí. Vem cá, Toninho. Vem, vem. Vai passear, vai passear. Vem pra cá, Toninho. Vem pra cá. Quem foi que chamou a polícia aí? Foi eu mesmo, foi eu mesmo, senhor. Só um segundinho aqui. Deixa eu mandar o... Qual a situação aí? Deixa eu mandar o Toninho embora daqui. Pô, só adiantando. Não sou eu não. Sou eu não. É o seguinte, senhor. Eu cheguei aqui na minha oficina aqui e esse carro estava aqui dentro. Eu não dei permissão nenhum a ninguém pra usar a minha oficina. Então eu queria saber se eu podia apreender esse carro aqui. Verifica pra mim aí. 553... Ô, baita de um carrão. O que que é essa da tal coisa? Cara, isso não é certo não. Pessoal, pessoal. Vamos vazando daqui da... Fica lá fora lá. Fica lá fora lá. Deixa só o policial. Vai lá fora lá. Deixa só o policial. Vai lá fora lá. Deixa só a polícia aqui. Não dá em nada. Tá nem no céu. Ah, positivo. Complicado. Deixa os caras checar aí, mano. Vou apreender lá. Cara, não acha que a gente trabalha aqui, cara. Caralho, tem quatro caras ali agora, mano. Eu vou fazer o... Boletinho aqui. Ô, cara. Daqui a pouco você pergunta pra ele. Tá difícil, cara. Todo dia vem uns caras aqui na minha fazenda ficar usando essa oficina, cara. Eu já mandei o... Falei com o prefeito botar um portão ali, mas tá difícil, mano. Vocês botam a haste de ferro ali e não inibem ninguém, tá ligado? Aí toda vez eu tenho que ficar chamando a polícia aqui. Essa oficina sua aqui, ela é privada, não é? Ela é privada. Você construiu? É minha. É minha. Tá aqui na minha... Na minha fazenda. Então não tem porquê realmente esses caras ficarem usando ela. Realmente tá correto. Tem que... O senhor tem que colocar um portão lá na frente lá, eletrônico, alguma coisa assim, e deixar com segurança. Então, eu pedi... Tem segurança, o gerente da fazenda? Tem, tem segurança. Tem três seguranças aqui. Agora eu contratei um... Três não, tem cinco, né? Contratei um... Um bocado de segurança aí. Só que mesmo assim, né? Os caras aproveitam, e aí quando eles não estão, tá usando. Eu pedi pra eu botar um portão lá, os caras botaram um ferro gigante lá, mano, aí não tem como, né? Aí os caras passam. Entendi. Oi, Chiba, já fiz aqui o... Já, já fiz a ficha já. Pode mandar o guinche buscar. Não, já foi. Chair, esse cara é esse ferro. Perdeu o carro, mano. Parece que ela tá travada. Como é que é o nome do senhor? O nome é Tonhão da Silva, o proprietário daqui da fazenda. Beleza, o senhor Tonhão, foi feito o boletim aqui, a gente já informou com o Copom. Eles vão estar enviando um guinche aí pra estar buscando o caminhão logo, logo, beleza? Tranquilo, senhor. Tranquilo. Qualquer coisa é... É porque eu tinha que usar aqui, né? Mas pode deixar que eu use o outro lado aqui por enquanto. Tranquilo. Entendi. É, olha o outro lado. Muito obrigado aí, muito obrigado. Deixa eu verificar aqui, o senhor, o carro tá trancado. Pode verificar isso. É, o carro tá trancado, sempre havemos algum... Tranquilo, senhor. Não, mano, o carro do cara lá... Rapaziada, rapaziada. Calma um só. Segunda aí, não, segunda aí, que o policial vai te falar. Beleza, senhor Tonhão, é o seguinte, então o veículo vai ficar aí, o guinche vai vir buscar aí, na fazenda do senhor vai estar conduzindo ele até o pátio da DP, e sempre que o senhor precisar aí, a polícia militar tá à disposição do senhor, beleza? Muito obrigado, senhor. Ô, senhor Tonhão, o dono do carro tá ali, pô, tá com outro ali, pô. Tá com outro carro ali, o dono do carro aqui. Tá com outro ali, olha ali, o carro é igual? Não, mas aquele ali já é outro carro, irmão, acho que o cara vai ter dois carros. Deixa a polícia conferir lá, né? Calma aí, fica... É diferente, até a roda é diferente, mano. Mas vai que ele trocou, que ele tem dois carros. Ih, rapaz, será que é o mesmo carro, o cara colonou? A placa? Vem o dono do veículo aí. Eu acho que é aquele cara ali, que tá tirando leite ali dentro, viu? Vixi, deu ruim agora, hein? O cara é o mesmo, velho, é o mesmo, ó. Nossa senhora. O cara tá surdo? É ou não? Vai, cara, responde. Tá atrapalhando ali, ou não? Quer que eu... Quer que eu tiro? Não, a caminhonete branca é sua. Se a caminhonete é sua, é... Qual que é teu nome, Dio? Tá ferrado, vai ter que me pagar, tio, eu vou cobrar 10 conto pra ele usar. Faz alguma coisa do tipo, vale inteiro só. Manda ideia. Ô, Caio. Tá surdo, tá mudo, Dio? Só leiteiro, é que eu tô com probleminha de voz aqui, desculpa aí. Ah, entendi. Mora onde, Caio? Eu sou morador ali, Caio, onde você mora, Caio? Morador ali da Brasilândia ali, perto do Paranauê, do... parte de baixo. Mas e aí, Dio, tu tem um esquema então, quer dizer? Tu duplica... Tu clona veículo? Não, não. O que aconteceu foi o seguinte, vocês estão falando que... a minha caminhonete ficou ali, né? É, ficou ali. O estação... É que foi o seguinte, eu tava pintando ela, porque mais cedo, um rapaz que é segurança aqui da fazenda, falou que eu podia mexer no meu carro ali. Quem? Quem? Quem é o cara que falou isso aí? Quem é o cara? Pera aí, seu Tonho, só um segundo, tá beleza? Tranquilo. Vou deixar ele falar. É um rapaz, é um rapaz que usa um chapéu branco, uma roupa branca, segurança da fazenda. Eu não duvido, ele não falou nada disso, quer ver? Não falou nada. Aí eu fui, aí eu tive um AVC, porque eu fiquei muito tempo lá dentro, se é que você me entende. Aí, entendi, eu entendi o que aconteceu, cidadão. Aí eu chamei o... tá entendido, eu compreendo que ali é um local que... O senhor tem um AVC, não dá pra retirar o veículo, porque parece que ele fica trancado na... Na balança. Aí eu chamei... Aí eu chamei uma autoridade aí, pra retirar o veículo. Mas tá tranquilo, ele vai ser... No prazo de 24 horas, ele vai ser guinchado até a DP, tá? Esse veículo aí é da seguradora, né? Sai, porra, não é isso que eu quero fazer não, sai. Tem que fazer meu trabalho, né, senhor? Depois, quando você vê que foi retirado do local ali, é só o senhor buscar ali no departamento policial lá, que ele vai ser... Se entregar ao senhor. Ok? Tá certo. Senhor Taino, tem mais algum... Tem, tem. Uma coisa que eu acho que ele ia estar contando mentira, porque eu não dei ordem a ninguém pra deixar, usar a minha oficina ali de graça. Então, ele tem que explicar mais ou menos quem é essa pessoa aí mesmo, e se ele tem prova disso aí que ele tá falando. Então, é um rapaz que usa uma roupa branca e um chapéu de cowboy, que tem um carro preto. Inclusive, eu paguei a taxa aqui pra poder usar o leite pra ele, entendeu? Sim, mas não pra usar a oficina. Então, aí eu falei pra ele, sabe onde que tem uma oficina pra mim poder pintar meu carro? Porque você vê ali, eu pintei meu carro, né? Aí ele falou que podia usar essa daqui, que tinha que pagar uma taxa de mil reais, e aí eu podia usar essa daqui. Por isso que eu fui ali, entendeu? E você pagou essa taxa pra quem? Peraí, só... Só um segundo aí pra resposta. Ou vocês aí que estão em volta aí, vocês não tem o que fazer não? Coletar leite, trabalhar... Se não tiver, pode vazar daqui da fazenda. Se não tá aqui, me pegar leite, pode vazar. Pode dar licença da propriedade. Pode dar linha, caralho. Não, é que eu preciso conversar com o senhor Toninho. Não, eu não quero conversar agora não. Fica lá fora. Vai embora, vai, vai, vai. Você também, Joe. Pode vazar. Tem que ficar escutando conversa de ninguém aqui, não. Eu ia andar... Eu ia andar ali, viu outra vaca lá? Essa aqui anda muito ruim de leite, deixa eu ouvir falar. Tá, tá, tá. Sim, sim. Tá, responde aí agora a pergunta. Não, aí foi isso, né? Aí o cara que eu paguei a taxa... Pode tirar aqui, pode tirar aqui, tá saindo. Falou que eu podia usar ali se eu pagasse a taxa de mil reais. Ah, o cara era muito ignorante, mano. Muito ignorante. Só queria usar a oficina, né? Essa taxa de mil reais, eu tenho que checar com ele, porque eu não falei nada de taxa de mil reais pra usar. E... Se você ficar aqui olhando aqui o dia inteiro, eu fico, mano. O que ele quis dizer com taxa de mil reais... Não, fica aqui não, irmão. Cuidado aí que você fala aí, ô. Tá ok, irmão? Fala de novo aí. É complicado. Complicado essa questão aí, né? Porque pode ser que também, o senhor Toninho, o seu segurança deve estar tirando proveito da oficina do senhor. Tem que ter essa veste lado também. Sim, sim. É o que eu tô falando, eu não dei nenhuma ordem. Eu não dei nenhuma ordem. Mas aí ele tá falando que ele cobrou. Eu vou dar verificando isso aí com ele então. É que você já tá registrado lá, né? Não. Deixa eu falar. Ele falou que a taxa, eu não paguei pra ele. É a taxa que já tem lá de conserto, que é mil reais. Não, não. Não existe essa taxa aí, não, senhor. Eu vou conversar com ele. Pode ficar tranquilo. Eu vou conversar com ele lá. Você já tá registrado, qualquer coisa. Se ele falar que não falou nada, eu vou levar seus dados lá na polícia. Eu peço a queixa, tranquilo? Como que é o seu nome? Como que é o seu nome? Meu nome é Tonhão. Ah, tá. Não, você não entendeu. Ele quis dizer a taxa é a taxa que eu pago lá dentro. Não, mas eu entendi, entendi. Mas lá dentro, só quem mexe sou eu lá dentro. Não existe taxa nenhuma naquela oficina ali. Ela tá na minha fazenda. É isso que eu tô falando. Lá, só eu que uso. Ou pagando um, sei lá, uma taxa pra usar durante a semana. E isso você não fez, se tu tá falando. Então, eu vou checar com ele. Não, eu paguei. Não, entendi. Eu vou checar isso com ele lá, então. Tá tranquilo. Qualquer coisa eu... Você sabe quem que é a pessoa que eu tô falando? Sim, sei. Sei quem é, sei quem é. Resolvido então por enquanto? Não, por enquanto tá tranquilo. Minha parte tá tranquila. Senhores, são de mais alguma ajuda da Polícia Militar aí. Vocês têm o número da emergência. Só solicitar, a gente vai tá retrando pra cidade pra patrulhamento normal aí. Ok? Tudo bem, seu policial. Muito obrigado aí pela ajuda aí. Uma boa tarde, um bom final de tarde, uma boa noite pros senhores aí. Disponho da Polícia Militar. O senhor também. Uma boa tarde também pro senhor. Ô, senhor, como o senhor já tá registrado, só pode continuar aí pegando o leite aí tranquilamente. Senhor Tonhão, ô, senhor Tonhão. Meu Deus, obrigado. Só falar, irmão. Senhor Tonhão. Não falou que ia pra você ficar afastado? Você tá aqui ainda? Ah, não. Preciso falar um negócio particular pro senhor aí. Não, tem um negócio particular agora não. Não dá um toque aí. Espera um tempo aí. Porra. O cara manda ficar longe e ficar perto, caralho. Porra, agora tem que ver isso aí, mano. Seu segurança, ele tá cobrando pros caralhos. Ô, senhor, você tem um galão de gasolina aí? Pode usar lá dentro, pode usar lá dentro. A polícia tá liberada, né, mano? Não vou cobrar da polícia. O cara veio aqui me ajudar, né? Tá tranquilo, tá tranquilo. Então, tão usando a minha oficina. Tão achando que é... Que é... Que é... Pô, você tá me tirando, hein? Eu vou ter que achar esse cara. Quem é que tá coisando? Não tô achando que é o Rafa, não. O outro lá, o Tiago, mano. Ele que fica o chapéuzinho, tá ligado? Ele que fica o chapéuzinho, não sei o quê. Vou dar uma olhada nisso aí, mano. Olha o porquinho fugindo. Não, você vai fugir não. Você vai fugir não. Volta pro seu lugar. Vai. Vai, vai, vai. Volta pro seu lugar. Vai, 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 vai. 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 Volta. Volta pra lá, rapaz. Volta pra onde você veio. Isso. Vai, vai, vai. Vai. Vai pra lá. É pra lá que você tem que ir, porra. Que porquinho desgramado. Vai pra lá, porra. Irmão, você tá aqui ainda, irmão. Vai, 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 vai. É sobre um negócio que eu tinha deixado aqui e sumiu o senhor. Ah, que porquinho desgramado. Ah, o quê? Não entendi. O que é o negócio? Não, ó. É o seguinte. Essa semana eu vim aqui pra conversar com o senhor. Só que o senhor não estava, entendeu? Entendi. Eu deixei o meu carro ali, pois ele tá com o motor batendo. Deixei o carro lá no canto e esperar o senhor chegar. Ah, tranquilo. Mas não tem nenhum carro aqui, não, irmão. Seu carro, alguém deve ter pegado aí, tio. Aqui nem é lugar de deixar carro, não. Aí o senhor está contratando aí pra segurança que eu sou. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Entendi, entendi. Mas já tem bastante segurança já, irmão. Já tá tudo preenchido. Calma aí. Deixa eu ver se a polícia tá querendo aqui. Pode jogar coisa aí, senhor? 282? É, olha teu RG aí. Vê se não é 282. Tá, peraí. Parcelo de branco. Pode ser alguma coisa aí, senhor? É, 282 ZVK. 282 ZVK. Ô, Diô. Você precisa comprar um óculos em tua couve e tá ali na frente. Entra aqui, eu vou te levar lá. Hum, eu sou o carro. Opa, você que é o dono da fazenda aqui? Não, não. De entrar pelo outro lado. Todo é, meu irmão. Dá o pau. Deixa eu descer. Ai, caralho. Ai, 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 ai. Como é que funciona aí a fazenda aqui? Então, irmão, aqui você paga uma taxa. Chega aí. Vai da estrada aí. Você paga... Você paga uma taxa e... E aí você tem uma semana pra estar pegando o leite ou a carne da vaca aqui. A carne você tem que selecionar a vaca que tá mais ou menos, tá ligado? Mais magrinha. Pra não ter aquele perjuízo dos leites, né? Porque se você mata a vaca, já era. Os leites vão embora. Ah, entendo, entendo. Certo. Vou ali no banco aí. O senhor vai estar por aqui? Você pode fazer transferência bancária, se quiser. Ah, não. Mas eu preferi ir no banco ali. Ah, entendi. Mas aí eu não vou estar por aqui, não, irmão. Aí, os corretos seriam pela transferência mesmo. Senão, só mais tarde. Mais tarde eu passei aí, então. Se tiver... Tem alguma segurança aqui? Tem, tem. Mais tarde vai ter segurança aí. Você pode conversar com ele. Tranquilo, tranquilo. Obrigado, hein? Falou, irmão. Caralho, mano. O carro tá aqui ainda. Daqui a pouco eles vão tirar aquele carro ali, mano. Ó o porquinho lá dentro, lá. Ó o desgramado lá dentro, mano. Sai daí, porra. Você vai quebrar os... Tá que pariu, porco desgramado. Sai, 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 sai. Sai, sai por onde você veio. Sai, sai. Antes você quebra as coisas. Vai, 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 vai. Vai, vai, sai. Sai. Sai daí, porra. Vai, sai. Sai, sai por onde você entrou, tio. Sai, porra. O seu apanhal. Sai, 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 sai. Isso, sai, sai. Sai, 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 sai. Aê, saiu. Vai quebrar as peças todas. Fala aí, irmão. Que que é? Eu quero pagar a taxa aí. Tranquilo, irmão. É 25. Você já sabe que aumentou, né? 25, beleza. Exatamente. Já tem o número aí, que eu vim com... Não, não tem o número, não. 7049-0121. 7049-0121. Então, guys, o vídeo vai ficando por aqui. Esse cara vai ser o último aqui. Já tá bom. Valeu, falou e até o próximo vídeo, guys. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho